O melhor jeito que tem pra vocês farmar Pirate Coins Pra vocês poderem ter uma grande quantidade É fazer isso aí que o Kavins falou O que a gente costumava fazer? A gente pega o... Esses bauzinhos aqui, ó Que são esses bauzinhos aqui, ó Raicea Coin Chest Esses bauzinhos, onde a gente consegue isso aqui, né, Imp? Bom, a gente consegue fazendo toda aquela... Se você tava aqui e você viu aquela rota de ilha que os meninos criaram pra gente utilizar Aquela rotação de ilha Né? Aquela rotação de ilha que os meninos criaram pra gente utilizar Você farma muito desses baús E pra você fazer isso Você também pega, completando as ilhas da Procyon Compass Que fica aqui debaixo do seu menu O que você quer fazer? Na Procyon Compass, ela sempre vai ter uma ilha dessa rotação Que ela vai te dar o Raicea Chest Sempre vai ter uma rotação que te dá Pirate Coins E sempre que você faz essa ilha que dá esse Pirate Coins pra você Você pega 5 baús desse por dia Então você pega Junta esses baús E você vai trocar pela moeda que mais dá Pirate Coins pra você no porto Que é a Sun Coin Então você vem aqui, por exemplo Eu vou trocar Você tá vendo aqui ó A escala Giana Coins te dá 10 Mas a Sun Coin te dá 20 Então você junta Abre O rolê Pega a Sun Coin Se eu abrir 10 caixinhas dessa Que é equivalente a 1.000 Sun Coin E eu for trocar os 1.000 Eu pego 20k de Pirate Coins Tá vendo? É assim que a gente farma Pirate Coins Lost Shark Fora também os outros eventos marítimos Que vocês vão fazendo Tá ligado? Então isso aqui você pode usar essa tática pra você Pra fazer diversas coisas Você pode usar essa tática pra você pegar Pirate Coins Ficar trocando No porto Tá ligado? Por material Então beleza Você farmou muito Pirate Coins Você vem aqui Você vai ver que Você pode comprar os materiais de Polish Então a dica é essa Sempre que tiver uma ilha Você escolhe Você quer Pirate Coins Ou você quer Gold Ah não vai ter nenhuma ilha Na Procyon Compass Esse dia E tem alguma coisa relevante pra mim Bom Bom Lago Island Vai me dar um coração de ilha Vai me dar uma runa Eu já tenho a runa Ah Vai a Phantom Wing Island Eu já tenho a runa também Coração de ilha Posso pegar isso depois Ah beleza Eu quero Pirate Coins Então eu vou aqui Na Trunk Island E faço isso Tá ligado? Lembrando que Rotação de ilha pra material Você ganha muito baú desse Então Você faz uma única Vez na conta Tá É um conteúdo Roster Mas pra você ganhar Esses baúzinhos diariamente Você precisa fazer As ilhas diárias Que dão baús de Raicia É só vocês fazerem isso Que eles vão conseguir Farmar Pirate Coins Facilmente no jogo Tá Atualmente eu tô Com 136k de Pirate Coins E eu quero Juntar 300k Pra eu poder comprar Meu Astray Lá A questzinha dele Pra poder fazer ele Eu vou continuar Farmando Pirate Coins Desse jeito Juntando Até eu conseguir Fazer uma quest E aí Vocês escolhem O melhor jeito Que vocês querem gastar Algumas Igual eu falei Algumas pessoas Gastam com material Outras pessoas Gastam comprando Por exemplo Materiais Pro seu barco Pra você poder Upar Tá Outras pessoas Por exemplo Compra Itens Roster Então por exemplo Pra você comprar Uma Omnium Star Você tem que ter 8k de Sun Coin O que esse Omnium Star Faz? Você apertar Um Alt L Você vai vir aqui Omnium Star Você vai ver aqui Nas recompensas Que com duas Omnium Stars Você pega Mais 6 pontos de skill Então é dessa forma Que você vai farmando Pirate Coins no jogo E você vai escolhendo O que você quer Lembrando que Cada parte do mapa Você faz Em Archeia Existe um tipo De recompensa Em Punica É a Sun Coin Aqui em Orne É a que fica acima Do Sun Coin Eu não me recordo A moeda que ele utiliza Em Rohrendel É um tipo de moeda Em Phaeton É um tipo de moeda Mas toda a parte Direita do World Map Todo esse lado De cá Onde está verde Utiliza Uma única moeda No jogo Que é A Giena Coins em si E aí você Depois Aí você escolhe Se você for um jogador casual Você quer tipo Limpar de pouco em pouco Você pega muita Giena Coins E limpa tudo Que você pode pegar De recompensa em Giena Coins Do lado direito De Archeia Fez isso Vem pro lado esquerdo Beleza Vou começar a juntar Moeda de Payton Pra eu limpar Payton Vou começar a juntar Moeda de Rohrendel Pra limpar Rohrendel E assim sucessivamente Quando você limpar Todo o conteúdo marítimo Que não tiver mais recompensa Pra você pegar Você escolhe Sempre trocar Pela Sun Coin Pra pegar mais Pirate Coin É assim que você farma Eu de início Não tô fazendo isso Por quê? Porque eu quero pegar O Astray Então por isso Que a gente vem Junta esses balzinhos E troca Pra essa moeda Pra gente trocar Fica a dica Pra vocês aí Depois eu vou pôr Isso aqui também No Youtube Pra vocês Esse corte Vou deixar lá no guia Pra deixar registrado Pra vocês aí Caso alguém Vem aqui Tenha dúvidas Tchau Tchau Tchau